Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Engenharia e Cia Acadêmico, estreando a nova versão do nosso canal, que nós dividimos, comentamos isso em outro vídeo, onde nós vamos nesse canal se dedicar aos temas acadêmicos, entre eles os temas de mecânica dos fluidos, e esse é um vídeo que é decorrente da enquete que nós fizemos, nós perguntamos qual tema que o pessoal gostaria e acabou acarretando nesse tema de uma resolução de exercício sob a equação da energia, que é o que nós vamos abordar hoje, vamos fazer uma revisão breve e vamos fazer um exercício simples, não vamos fazer um exercício complexo, porque ficaria um vídeo muito longo e já existe alguns exercícios resolvidos, então a gente vai tentar explicar a equação da energia e aplicar o exercício na sequência. Bom, o primeiro ponto relacionado à equação da energia, o que a gente tem que ter em mente, são os tipos de energia, e aqui a abordagem que nós vamos fazer é a abordagem da mecânica dos fluidos. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for fazer a abordagem da termodinâmica, a gente também teria que considerar a energia térmica, a energia interna, e a gente não vai abordar neste vídeo sobre isso, isso a gente aborda nas aulas relacionadas à termodinâmica, inclusive a equação da energia, quando considerando todas as formas de energia, ela acaba se tornando a primeira lei da termodinâmica. Então a primeira lei da termodinâmica e a equação da energia são equivalentes, mas aqui a gente vai ver só do ponto de vista da mecânica, então nós não vamos considerar a energia térmica e consequentemente a energia interna, entalpia, essas coisas a gente aborda lá na termodinâmica. Bom, quais são os tipos de energia que está associada ao fluido? Que aqui é uma aula de mecânica dos fluidos. Existem três energias que estão relacionadas ao fluido principais. A energia potencial, a energia cinética e a energia de pressão. Bom, a energia potencial é uma energia, potencial significa uma energia acumulada, uma energia disponível que não está sendo utilizada. E no contexto aqui, seria a energia que uma barragem, por exemplo, tem, que uma caixa d'água tem. Então você tem lá uma água marzenada na caixa d'água e quando alguém abre a torneira imediatamente começa a sair água. É claro que se tiver água na caixa d'água, né? Mas a partir desse princípio, então você acaba tendo uma energia que estava potencial, ou seja, ela está parada, mas quando ela tem oportunidade, ela se transforma em outros tipos de energia. Então a energia de mola é um tipo de energia potencial também, que a gente poderia comentar. Existe energia química, energia diversas aí, mas não entra nesse contexto que nós estamos falando. Bom, então a energia potencial está relacionada à posição. Então eu vou ter que trabalhar com a energia potencial em relação ao que a gente chama PHR, que é o plano horizontal de referência. O plano horizontal de referência em alguns livros traduzidos no inglês, sobretudo americanos, né? Autores norte-americanos, eles utilizam, em contrapartida ao invés de plano horizontal de referência, eles utilizam a palavra d'ántum. Não sei se é assim que fala, mas essa palavra d'ántum também é utilizada. Então se você ouvir falar de d'ántum ou de PHR, estamos falando a mesma coisa. Então é uma questão de, entre aspas, gosto do freguês. Tem gente que gosta de d'ántum, tem gente que gosta de plano horizontal de referência. Eu particularmente aprendi plano horizontal de referência, então eu acabo por, né, ser mais natural pra mim, por conta, né, de eu aprender dessa forma. Então eu continuo utilizando, e é o que a gente vai utilizar aqui como referência. Mas se você pega, por exemplo, o livro do Hibbler, de mecânica dos fluidos, ele usa o termo tanto. Eu já vi isso em outros livros também. Se não me engano, Dwight, mas eu não tenho certeza, faz tempo que eu não lembro, que eu não manusei esse livro. Se não me engano, Dwight. Mas há uma boa parte dos livros, o Fox McDonald, que eu tenho aqui, não sei se aparece na, não vai aparecer na lista aqui, que é o que eu estudei na faculdade, é, o Singel, se não me engano, ele já vai aparecer o plano horizontal de referência. O próprio, o próprio, esse livro aqui do Franco Brunetti, também, que esse aqui é da época que eu dava aula, né, tá aqui o nome da faculdade aqui, né, tampar aqui, ninguém viu. E esse é o plano lá que tinha na faculdade, o livro do Franco Brunetti, é um livro, é um livro bem didático. É pra você que tem dificuldade com mecânica dos fluidos, vale a pena dar uma olhada. Não é, tá de longe, de longe, não é o melhor livro de mecânica dos fluidos, fora disso, né, mas é o mais didático. Por que que ele não é o melhor livro de mecânica dos fluidos? Às vezes tem várias coisas. O primeiro é a simplificação que ele faz, né, academicamente, não é assim que o pessoal gosta muito, né, o pessoal gosta de complicar mais, então, nas faculdades, se utiliza mais os livros tradicionais, mas é um livro excelente do ponto de vista didático, né, ele ajuda a gente a entender mais facilmente as paradas, né, então, pra você, talvez valha a pena. Inclusive, a playlist que nós temos aqui, mais antiga, está baseada nesse livro, né, que você pode conferir aqui no nosso canal. Bom, voltando aqui, então, a energia potencial está relacionada com o plano horizontal de referência. Quando a gente faz, é, a energia potencial, ela é a mesma que a gente trabalha lá na mecânica, é, que a gente fala que a potência, a energia potencial, ela é igual a MGH, ou seja, ao peso vezes a altura, né, da onde está o objeto. Inclusive, lá na física básica, tem aquele exercício, é, que parece um, né, um U, que aqui em cima tem, opa, apertei alguma coisa aqui que eu fiz, peraí, 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 aqui, é, tem um exercício, apertei alguma coisa aqui que eu não vi, é, tem aquele exercício básico, que tem um carrinho aqui, e aí ele começa com a energia cinética aqui em cima, e depois, né, aqui embaixo, energia potencial, aliás, e aqui embaixo, né, seria energia cinética máxima, e aqui energia potencial máxima, né, não sei o que está acontecendo aqui, que está mudando a tela aqui, está me atrapalhando. Bom, é, então, o que que acontece, né, é, quando a gente vai usar aqui na mecânica dos fluidos, a gente vai usar o conceito, que já está até aqui, de altura de energia, e quando a altura de energia, nada mais é do que a energia, lá, definida, do jeito que é, dividido pelo peso, então, quando eu divido pelo peso, eu divido por AMG, então, sobra só, é, só o H. Então, a energia potencial, em termos, em forma de altura de energia, é o próprio H, é a posição que eu estou, nas equações, vai entrar com o Z, né, o Z, seria o Z. A energia cinética é a energia de movimento, ou seja, quanto mais rápido eu estou, mais energia cinética eu tenho. Então, no caso lá, né, voltando aqui para o exemplo do carrinho, a energia cinética, ela é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. E quando a gente transforma, divide, né, pela massa vezes a aceleração da gravidade, o que a gente vai ter é meio de, é, V ao quadrado, dividido por 2G, isso é o que vai aparecer lá na equação da energia. Da mesma forma, a energia de pressão, ela não é tão óbvia assim como essas duas, mas ela está relacionada com o trabalho. Energia é trabalho, né, é, e aí quando você compara a, a, a forma de energia, é, numa tubulação, e você aplica, né, ou divide pela massa, o que a gente vai enxergar que a energia, a altura de energia, vai ser a pressão dividido por ρg, ou em alguns casos vem a pressão dividido por γ. Lembrando que ρg é a massa específica, g é a aceleração da gravidade, γ é o peso específico, né, tem várias aulas sobre isso aqui no canal também. Então, quando a gente fala em termos de altura de energia, a gente vai usar a letra H, e a altura de energia, então, vai ser a soma dessas três energias. Então, vai ser a pressão sobre γ, mais a velocidade ao quadrado dividido por 2G, mais a posição Z, que eu vou chamar de Z. E aí eu tenho que aplicar isso no plano horizontal de referência. O Z, ele vai sempre depender do plano horizontal de referência. Sem o plano horizontal de referência, você não tem como aplicar a equação da energia, né, então tem que ter, isso como qualquer coisa na física, né, na física tudo depende do ponto referencial. Bom, e como que eu aplico a equação da energia? É sempre do começo ao fim. Acabei escrevendo aqui e ficou atrapalhando. É sempre do começo ao fim. Aonde começa e aonde termina? Parece óbvio isso que eu estou falando, mas é extremamente importante. E eu estou falando desta forma para justamente você entender o procedimento. Eu não estou querendo, não estou me preocupando aqui com as nomencladuras exatinhas, né, Por quê? Porque o que interessa é você entender como aplicar a equação da energia. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer, antes de falar da potência hidráulica, é que eu vou ter sempre perda de carga. E o que é perda de carga? Perda de carga nada mais é do que perda de energia. Então quando eu perco energia, aqui dentro do contexto de um escoamento, Eu tenho, eu chamo de perda de carga. Então perda de carga é uma perda de energia que acontece de duas maneiras. A perda de carga localizada, também chamada de singular ou acidental, E a perda de carga distribuída, que acontece ao longo do escoamento, Que é decorrente do atrito viscoso. Assim como a gente esfrega a mão e a gente esquenta a mão, Ali no escoamento acontece isso também. Então se você pegar, por exemplo, uma máquina hidráulica que utiliza óleo lubrificante, por exemplo, Se você medir a temperatura do óleo quando a máquina está parada, E depois de um certo tempo de operação, Você vai perceber que os mancais estão em outra temperatura, mais alta. Por quê? Porque por conta do atrito viscoso, existe um aquecimento natural do óleo. Então o óleo vai trabalhar em uma temperatura maior. Então, como calcular a perda de carga, a gente não vai abordar nesse vídeo, Senão como a gente já está em quase 10 minutos de vídeo, Ficaria... quase não, já passou de 12. Ficaria muito longo. Então a gente vai deixar para fazer isso no outro vídeo, Mas existe uma série de vídeos já nesse canal sobre isso. E o que seria a potência hidráulica? A potência hidráulica, ela é definida, É basicamente pelas duas propriedades mais importantes do fluido, Que é a... pensando na bomba, né? A pressão e a vazão. Só que a fórmula dela lá, da mecânica dos fluidos, Eu tenho que potência hidráulica é ρ vezes G, Vezes Q, vezes o HB, que é a altura manométrica da bomba. Que é uma altura de energia que essa bomba, ela produz. Só que o que acontece? A pressão estática, a gente estuda isso lá na estática, Tem vídeo no canal sobre isso, Ela é ρ vezes G, vezes H. Então, se eu for ver aqui, eu tenho ρ, Eu tenho G, eu tenho H. Então, esses três parâmetros juntos, Nada mais é do que a pressão da bomba. Então, quando eu falo potência hidráulica, Que seria a potência que o fluido tem, Que seria a potência que a bomba vai entregar, por exemplo, para o fluido, Se eu for pensar em turbina hidráulica, Na turbina hidráulica seria uma outra análise. Mas pensando na bomba especificadamente, Nada mais é do que a pressão vezes a vazão que a bomba tem. Então, aqui é um parâmetro bastante importante que a gente tem que ter em mente. Bom, e a equação de Bernoulli? Qual é a diferença da equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli, ela é a equação da energia, Mas sem perda de carga. Ou seja, em condições, vamos dizer assim, ideais. Só que não é só sem perda de carga. É sem perda de carga, considerando o fluido sem viscosidade. É considerando que o fluido é incompressível. É considerando que o escoamento é uniforme. E por aí vai. Tem várias hipóteses que são consideradas Para que você caia na equação de Bernoulli. Então, se eu fosse escrever a equação de Bernoulli aqui, O que eu escreveria é o seguinte, H1 é igual a H2. E é exatamente isso que está sendo mostrado nessa animação aqui. Ele está mostrando aqui a relação do H1. Aqui o que ele está, que está nos GIFs da física aqui, Que foi o que eu peguei na internet, Seria o meu plano horizontal de referência. Então, eu vou ter aqui um H1 ou um Z1, Como é colocado nas equações de modo geral nos livros. E eu vou ter um H2. E aí eu vou ter uma pressão aqui. E eu vou ter uma velocidade. Então, ou seja, e o que é H? É assim que eu prefiro escrever. Essa abordagem do Franco Brunetti, inclusive. É pressão sobre gama, mais velocidade ao quadrado sobre 2G, mais E. Ou seja, se você separa isso, Fica muito mais fácil de você tratar na hora de resolver. E no caso, a equação da energia propriamente dito, É a condição ideal. E se eu considerar sem a energia térmica, como eu comentei, O que vai acontecer? Se eu, sempre como eu falei, Eu vou considerar um ponto, Não interessa o caminho e o final. Então, se aqui é a seção 1 e aqui é a seção 2, Se eu for escrever a equação da energia completa, Eu vou ter que H1, Ela vai ser igual a H2, Mais o somatório de perdas que eu perdi. As perdas, as energias que eu perdia no caminho. De 1 até 2. Ou seja, o que eu tinha em 1 vai ser o que eu tenho em 2, Mais o que eu perdi para o caminho. Então, essa é a equação da energia escrita sem uma máquina. E se eu tivesse uma máquina aqui, uma bomba, por exemplo? Bom, o que a bomba faz? Ela entrega energia. Então, o que vai ser? H1 mais HB vai ser igual a H2 mais o somatório de perdas. Então, o que vai chegar em 2, no ponto 2, Vai ser o que eu tinha em 1, Mais o que eu ganhei na bomba, Menos o que eu perdi para o caminho. Ou seja, eu jogo para lá e eu chego no valor de H2. Então, quando a gente tem a equação, Considerando a energia térmica, como eu disse, Eu acabo caindo na equação, na primeira lei da termodinâmica. Qual que é a equação da energia escrita nos livros? A equação do livro é o que? Pressão 1 sobre Rho 1 G, né? Esqueci o G aqui. Mais V1 ao quadrado sobre 2G, Mais E1, Mais HB, Igual a H2, Ou melhor, H2 não, mentira. Estou escrevendo ela completa. Vai ser a mesma coisa ali. V2 sobre γ2, só para diferenciar. Mais V2 ao quadrado sobre 2G, Mais V2, Mais Ht, Mais o somatório de perdas. Vou explicar isso aqui. O que é Ht? É a turbina. É quando eu tenho a potência, a energia da turbina no meu circuito. Eu nunca vou ter uma turbina e uma bomba funcionando Ao mesmo tempo. Existem instalações que tem turbina e bomba na mesma instalação, Porém, elas não trabalham simultaneamente. Então, para mim, nessa equação aqui, Eu poderia escrever da seguinte forma. H1 mais HB Igual a H2 mais HT Mais o somatório de perdas. Só que, como eu disse, Eu nunca vou Eu nunca vou Ter uma bomba e uma turbina na mesma instalação. Então, ou eu escrevo com esse carinha aqui, se for bomba, Ou eu escrevo com esse carinha aqui, se for turbina. Esse eu acho que é mais lógico, né? Então, quando a gente olha essa equação que eu escrevi aqui, Grande desse jeito pela primeira vez, A gente dá uma assustada, porque a gente vê um monte de parâmetros E a gente não sabe. Então, eu particularmente prefiro guardar a equação da energia Dessa forma como eu escrevi aqui. H1 mais HB igual a H2 mais somatório de perdas. E lembrando que H, como eu já escrevi, não vou escrever de novo, É pressão sobre gama. É o que está escrito aqui, né? Pressão sobre gama ou ρg, velocidade ao quadrado sobre ρg mais E. Ou seja, se você guardar essas duas equações, Você guarda a equação da energia. E agora a gente vai fazer um exercício muito rápido, muito simples, Que aqui pede para calcular a altura manométrica da bomba, A potência hidráulica, E aí eu tenho os dados aqui dessa instalação. A evasão igual a 100 m³ por hora, O diâmetro 4 polegadas, E para agilizar, né? Eu não vou calcular a perda de carga, A perda de carga aqui vai ser equivalente a 15 m³. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício desse, É desenhar ou escrever qual é o nosso plano horizontal de referência. Existem duas opções que são bem usadas. A que eu vou utilizar, que eu prefiro, Plano horizontal de referência, No nível do reservatório de sucção. E poderia ser aqui também. Nesse exemplo específico, É pior ainda, porque eu não sei qual que é essa altura aqui. E eu preciso dessa altura para cálculo não. É claro que eu preciso para a confecção, Da instalação, etc e tal, Mas para cálculo não é necessário, Inclusive para estudos que a gente faz, Preliminares, A gente faz sem se considerar ao ponto da bomba, Depois que a gente tem uma possível bomba para a instalação, Aí que a gente vai decidir, onde que a gente vai colocar ela. Mais para cima ou mais para baixo. Está relacionado com a altura geométrica de sucção, Que tem a ver com a cavitação. Então não é necessário. Então eu vou considerar, Eu vou até apagar ali, para não confundir, Eu vou considerar, Considerar o plano horizontal de referência, No nível do reservatório. E como eu falei agora há pouco, O que que interessa para a gente, Que vai fazer o cálculo? Interessa para onde começa, E aonde termina? E aonde que termina? Bom, começa aqui na superfície, Nesse exemplo vai terminar na superfície. Então, o que que eu faço aqui? Qual é? Em 1, O que que eu preciso determinar? A pressão em 1, A velocidade em 1, E a posição Z1. A pressão em 1, É a pressão atmosférica, Do ponto de vista efetivo, Zero. A velocidade em 1, É, nesse caso aqui, Se a gente considerar, A reservatório de grande dimensão, Aproximadamente zero. E a posição Z1? Bom, se eu estou no meu plano horizontal de referência, O meu Z1 também é zero. E eu vou fazer a mesma coisa, Para o 2. Pressão 2, Como é a aberta atmosfera, Vai ser zero. O V2 também, Reservatório de grandes dimensões, Aproximadamente zero. E o Z2? Bom, o Z2 é o 10 metros, Que a gente tem indicado na figura. Bom, com isso, O que que a gente vai calcular? A gente vai aplicar a equação da energia, A gente aplica a equação da energia, Entre os pontos 1 e 2, Então, o que que eu vou ter? H1, Mais HB, Igual a H2, Mais a somatória de perdas, Que já foi dado, Nesse exemplo, né? Normalmente, Essa é a parte mais difícil de calcular, Dá mais trabalho. Se eu quero o HB, HB vai ser igual, H2, Menos, Opa, apertei o botãozinho errado aqui, Menos o H1, Mais o somatório de perdas, De 1 até 2. Então, O que que vai acontecer aqui? O H2, A gente vai voltar aqui, Quanto que vale? O H2, Ele vale o próprio 10 metros. Como é que eu sei disso? Aplicando que H é igual a pressão sobre gama, Mais a velocidade ao quadrado, Sobre 2G, Mais E. Se você fizer isso, Né? Todos os exercícios que você escrever, Os três exercícios, Você nunca mais esquece isso aqui. Então, O que que vai acontecer? Né? Vai HB, Vai ser igual ao H2, Que vale 10, O H0, H1, Que vale 0, E mais as perdas de carga, Que nesse exemplo, Que a gente atribuiu aqui, O valor de 15 metros. Então, 15 metros. Qual que vai ser o HB da bomba? O HB da bomba vai ser, 25 metros. Então, Nesse exemplo, Para que a gente consiga, Elevar a água desse ponto aqui, Para esse ponto aqui, Nessas condições que nós colocamos aqui, A gente vai precisar, De uma bomba, Que tenha capacidade, De uma altura manométrica, De 25 metros, E para uma vazão, De 100 metros cúbicos por hora, Que foi o que a gente conseguiu, É, O que a gente atribuiu, Que é o que eu quero. Da onde que sai a vazão, Normalmente, É, Do meu, É, Do meu sistema, Né? É, A vazão sai da necessidade, Né? Existe algumas, É, Alguns livros que tem, Né? Se você tiver isso aqui, Não sei o que lá, Você calcula a vazão, Mas, De um modo geral, Vem da necessidade, Eu quero esvaziar um reservatório, Em tanto tempo, É, O meu processo, Pede uma vazão x, É, X tal, Né? E assim, É, Por diante, Né? É, Nesse caso aqui, Veja que, Como eu já tenho, Né? A, A, A perda de carga, Eu já consegui calcular o HB, É claro que na prática, Não é assim que acontece, Na prática, A gente que tem que calcular a perda de carga, E como eu disse, Né? Costuma ser, É, Bastante trabalhoso esse tipo de exercício, E para calcular a potência hidráulica, Bom, A potência hidráulica, É, Rho, Vezes G, Vezes Q, Vezes o HB, Bom, Só que o que acontece, Eu tenho que estar tudo na mesma unidade, Né? A potência hidráulica, Então, Vai ser igual, Roda a água, Roda a água, Aproximadamente mil, A aceleração da gravidade, 9,8, A vazão, É 100 metros cúbicos por hora, Então, Eu tenho que dividir por 3.600, Para virar metros cúbicos por segundo, E o HB que nós calculamos aqui, 25 metros, Nesse caso então, Pegando aqui a minha calculadora, Peraí que não está indo, Só que eu estou gravando, Ele resolveu dar trabalho aqui, Inclusive eu tenho esse, Deixa eu colocar aqui na câmera, Para você ver, Esse, Opa, Se o emulador da calculadora HP, Ajuda, Né? Para quem não tem grana, Ou não quer comprar a calculadora, Então, 1.009.8, É, Vezes, 100, Vezes, 3.600, Divide, 25, Multiplica, Então, Nesse exemplo, A gente tem uma potência hidráulica, De 6.805 watts, Que seria equivalente, A 6,8, Kilowatts, Bom, É, Essa é a potência do motor? Não, A potência do motor, Vai ter que, Eu tenho que ter a bomba primeiro, Para saber qual é o rendimento dessa bomba, E em função do rendimento, A gente chega na potência, Vamos dizer que a potência seja 50%, Então, A potência de eixo, Que seria a potência do motor, Seria o dobro desse valor, Aproximadamente, 14, É, Kilowatts, Arredondando aí para 7, Para ficar, É, Mais fácil, Né? Espero que isso tenha, Né, Te ajudado aqui a esclarecer, O objetivo desse exercício, Ou dessa aula, É trazer uma visão mais simplificada, Da equação da energia, Que ela é simples, Porém, É claro que, O mais importante dessa aula, É esse ponto aqui, Né? Esse ponto aqui, Pera aí, Opa, Aqui, Esse, Determinar estes pontos, Aqui, Essas propriedades, É a primeira parte mais importante do problema, A segunda parte mais importante do problema, É calcular a perda de carga, E nesse exemplo, Nesse exercício, Eu não fiz, É, Dessa forma, Né? Então, Por quê? Porque senão, Demora, Você veja que só na explicação mais simples aqui, Já foi quase meia hora, Se a gente for entrar no cálculo de perda de carga, É fácil, Fácil, Uma hora, E uma hora e pouquinho, Né? Então, É, Fica para uma outra oportunidade, Beleza, Pessoal, Um abraço, E a gente se vê na próxima oportunidade, Deixe aqui no comentário, Que tipo de aula que você gostaria, E se você quiser me mandar um exercício para a gente resolver aqui, Pode mandar, Manda lá no WhatsApp, 11956960878, E a gente vai estar resolvendo aqui, Beleza? Um abraço, E até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade.